Fala Raul Fala Raul Só as princesas Olha Raul, tem umas pervas lá, tem umas pervas no cemitério, tem umas putinhas no cemitério. É o rock das aranhas. Viva! Não gosta de aranhas? Viva! Viva a sociedade! Viva! Se eu... Se eu quero... Cadê o violão? O violão! Se eu quero... Que você... Toma! Olha! De chapéu! Esqueira! Papai Noel! Vá! 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 Alegria! Adileus!